Muito interessante, até você me falou algumas coisas sobre a formação do oficial aviador lá na AFA, conta um pouco para a gente como que funciona essa formação, porque eu acredito que seja uma formação bem rigorosa, inclusive você tinha me falado que vários alunos, vários cadetes são desligados ao longo desses quatro anos, quais são as possibilidades que existem, a AFA só forma oficiais aviadores na parte de aviões, de asa fixa, ou tem a possibilidade de asa rotativa também, por exemplo, conta um pouco para a gente como que funciona. Então, no meu ano, agora está sendo, o pessoal começa a voar no primeiro ano já, mas no meu ano, a gente voava no segundo ano e no quarto ano, e aí a gente tem as nossas três armas, que é infantaria, aviação e tendência, mas isso você escolhe já na hora que vai fazer a prova do vestibular. Então, e todo mundo que vem de BQ, se passar no teste de saúde, principalmente, vai para aviação. E aí, o primeiro ano, na minha época, era basicamente a parte militar, IDEA já, então as matérias ali iniciais, porque a gente, na AFA, sai com dois bacharelados, os aviadores, a gente sai com ciências aeronáuticas e a administração, põe a fazer administração pública, os intendentes, eu não lembro agora, infantaria até melhor, mas também são dois bacharelados, todo mundo sai com a administração e mais um que é respectivo à sua arma, entendeu? E aí, os aviadores, a gente sai com ciências aeronáuticas, né? E no primeiro ano, era essa parte mais de ensino mesmo, e no segundo ano, a gente começava a voar, e começava a voar no T-25, né? E, assim, a gente, na AFA, para aprender, a gente tem 13 horas para solar, né? Cara, você voar sozinho um avião é uma responsabilidade muito grande, né? Ademais, um avião militar, né? Que o T-25 já é considerado um avião militar, né? Tanto que a gente faz acrobacia, né? E tudo mais. Hoje em dia, eu acho que não faz mais, mas na minha época, eu ainda fazia acrobacia, eu voava na ala. Você voar na ala de outro avião, perto, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a formação da aviação, assim, ela é muito, 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 muito rigorosa, assim, né? Justamente por causa disso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem uma máquina de guerra, não? Você usa o avião como uma arma, né? Então, e é algo muito caro, né? A sua vida, a sua formação é muito cara, né? Porque o avião é caro, né? O óleo de voo é caro. São vidas e milhões, né? Como me falou o aluno Baltar, que está lá na EPK agora, no terceiro ano, né? São vidas e milhões. Exatamente. Então, assim, é uma formação bem rigorosa. E, por isso, muita gente é desligada, né? Porque é pouco tempo para você conseguir chegar ao nível desejável para você solar o avião, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Então, é muito cobrada a parte de estudo no começo, porque, pô, você não sabe da boa avião. Então, a preparação, com o preparado que você chega, é muito importante, assim, é muito importante, né? Então, é você fazer horas na série, que a gente fala, né? Que é no avião no chão, você entrar no avião, fazer todos os cheques têm que ser gravados, né? Toda a parte de cheques do avião, as emergências, né? Então, as provas, você tem que tirar 10, né? Então... Tem provas em simuladores também lá, Igor? No T-25, não. Só que no T-27, sim. Só que o simulador do T-27, que é no quarto ano, né? No meu ano, eu tive que voar no quarto ano, ele é mais para voar por instrumento, né? E para treinar emergências simuladas, né? Porque ele não é um simulador. Ele é, basicamente, uma nacele que os ponteiros mexem, né? Então, no A-29, que é o avião que eu estava voando até o ano passado, sim. Aí tem... Todo voo é avaliado, né? Então, assim, na AFA, todo voo é avaliado. Na caça, você continua sendo avaliado em todo voo, né? Nas acertativas, no transporte, que não é. E aí, vou falar um pouco sobre isso agora. Então, no segundo ano, é a fase eliminatória, que a gente fala. Então, cara, um terço... Hoje mudou um pouco isso, mas... Na minha época, ainda, de um terço, a metade da turma era desligada dos aviadores. No segundo ano já, porque justamente é eliminatório. Se o cara não conseguiu atingir o nível ali para solar o avião, seja na fase de pré-solo, seja na fase de maior, por exemplo, para o BACIS, na fase de formatura, ele era desligado. E aí, tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de AFA-2, que é uma prova interna para ele cair uma, duas ou três turmas, depende de quando ele vai fazer a prova. E aí, para ele ir para a intendência ou para a enfrentaria. Aí, é só ele passar na prova, né? Se tirar acima de cinco em todas as matérias, que ele consegue entrar na infantaria, na intendência, né? E aí, voando no segundo ano, no terceiro ano, volta para a DR, e aí, basicamente, acaba o curso de administração, né? Tem a parte da monografia também. É bem puxado no terceiro ano, porque você fica sem voar e tem que estudar para caramba. E não tem outro tipo de atividade militar também, né? Tipo, um campo... Tem, tem. Tem também? Tem. O terceiro ano é quando tem a maioria das atividades, inclusive, né? Que são as sobrevivências, né? Que é sobrevivência no mar e sobrevivência na selva. Que legal. Então, inclusive, no meu ano, fizeram uma experiência de aumentar uma noite no mar, que foi o caos. Você ficar num bote lá, assim... Foram três noites, né? No bote, sem água, sem comida. E tem a sobrevivência na selva, que são cinco noites. Lá em Caximbo, né? Na Serra do Caximbo, lá, que eles saltam a gente no meio do nada lá. Um grupo de dez pessoas, mais ou menos. A gente fica lá cinco noites, sobrevivendo lá no meio da selva. Isso aí você sabe muito mais do que eu, né? E a gente tem... Dos quatro anos, a gente tem os exércitos, né? Que a gente chama, que são os exercícios de campanha. Que é basicamente o campo de vocês, né? Então, é a mesma vibe, assim, né? E salto de paraquedas tem também, Igor? Na formação? Tem, tem. Todo mundo tem que saltar no primeiro ano. Todo mundo, todo mundo. Porque é aeronavegante e tal, e aí a gente tem que saltar no primeiro ano de paraquedas de todo mundo, lá. É uma experiência bem legal, também, assim. Um salto só? É um salto só. É um salto só. É como se fosse um salto de emergência enganchado. É, é salto de emergência. Inclusive, o nome do estágio, né? Estágio de salto de emergência. E aí, o terceiro ano tem toda essa parte, né? Esse final de formação. Porque o quarto ano é para o cara ficar focado na especialidade dele mesmo. Então, os aviadores ficam focados no voo e os intendentes e os infantes também ficam focados nas suas atividades, né? Tanto que os principais campos dos infantes são no quarto ano, se eu não me engano, né? Também tem o curso de montanha, que faz aí com o pessoal do exército, né? Lá na UAM e tal. E aí, o quarto ano eu vou com o T-27, que ainda é mais eliminatório, né? Pode ser que tenha um ou outro cara desligado, mas se o cara passou pelo T-25, ele já provou que ele consegue, ele já mostrou que ele é preparado, que ele se prepara, que ele é um cara responsável, que ele pode, de fato, pilotar um avião militar. O pior já passou, né? É, o pior já passou. E aí, no quarto ano, é mais classificatório, que é quando vai classificar a galera para dividir nas especialidades, que é basicamente isso que você falou, asas rotativas, transporte e caça. Só que o transporte, ele se divide ainda em reconhecimento e patrulha, né? É, quando vai escolher, né? Mas aí, basicamente, cara, assim, às vezes muda o critério, porque depende um pouco do comandante também, depende de como vai estar, quem vai estar no comando da caça, ou do comando de preparo, mas basicamente pega os primeiros ali, até uma certa lata de corte, normalmente é gira em torno de 25 a 30, os primeiros classificados vão para a caça e os outros são divididos no transporte e no helicóptero, né? Essa regra dos primeiros não é regra, né? No meu ano foi assim, o nosso comandante, ele falou que não adiantava, assim, se você estaria entre, na minha época foram os 28, né? Se você estivesse entre os 28 primeiros, não adiantava você botar outra coisa no papelzinho lá que a gente coloca lá, né? Interessante. Mas, desculpa a pergunta, assim, né? Porque eu sou bem leigo nessa parte de aviação, mas assim, beleza, você chega no quarto ano da AFA, você tem a possibilidade de se tornar piloto de helicóptero, né? Você tem a possibilidade de ser piloto de caça e piloto da parte de transporte. Qual que seria a diferença do transporte para o caça, por exemplo? Cara, a formação é bem diferente, né? Porque, assim, a gente usa o avião como para uma certa missão, para uma determinada missão. Então, a aviação de caça, ela usa para a parte de combate, assim, né? Então, na caça, por exemplo, a gente faz treinamento de lançamento de bombardeio, tiro terrestre, tiro ará, então, aquele lance lá do dogfight, né? Do que mostra no Top Gun, né? Eu acho que todo mundo, não sei, né? O pessoal é muito jovem, nem sei se você já viu o Top Gun, né? Quem não viu o Top Gun aqui, pô, pode ser da live, embora que você é muito Nutella, pelo amor de Deus. E o transporte, ele faz outras missões, assim, tanto o transporte de pessoal, né? Transporte, enfim, navegações, né? Navegações rádio, que a gente chama, que são navegações instantes, ou missões operacionais, só que aí de lançamento de carga, lançamento de paraquedista, né? Que são missões... E existe a possibilidade, por exemplo, né? De mais para frente, na carreira, o piloto de caça se tornar um piloto de transporte? Sim, a caça, assim, na caça você pode ir para qualquer uma das aviações, né? O helicóptero não mais hoje em dia, porque tem escassez, né? De aeronave e tal, então acaba que o cara que só voa o helicóptero hoje é o cara que vai para o helicóptero mesmo, né? Mas na caça você, com certeza, pode ir para o transporte, né? Que também tem o reconhecimento da patrulha, que também tem suas missões específicas, né? Mas tanto que lá em Boa Vista eu voava um caramba, né? Então o carro é um de transporte, o C-98. Ah, então você deve ter ido para muito PEF, então, né? Fui, pô, fui para os PEF lá, levar combustível, levar suprimento. Ah, tirei foto com os índios lá, tudo que era com flecha. Que legal. É, é. Fui, pô, foi. Tchau.